Pedro Ernesto, então, um dia vai parar. Então? Quando? Isso é uma preocupação do Pedro, parar ou não parar? Não, como é que eu vou te dizer? Eu penso todos os dias que um dia eu vou terminar. Como tudo, né? Uma vez o cara mandou pra mim, ah, porque a RBS botou o Rui pra rua. Não, o Rui tá doente. Hoje saiu porque não segurou a bronca. O Santana saiu porque morreu. Sem dúvida. Tá entendendo? As pessoas não são eternas. Vamos avisar o pessoal. O pessoal não é eterno, gente. Deixa o pessoal, às vezes, também querer dar uma descansada. O Lauro Quadros, que direto entra na programação da Gaúcha, poderia estar trabalhando. Mas o Lauro Quadros optou por... Fazer as caminhadas dele. Deixa ele, sabe? Então, eu quero... Tu vai ver o próximo que a RBS vai botar pra rua, é tu. Tá, o cara sabe? Como se... Eu digo, olha, acaba de acertar. Tá bom. Eu ia te dizer que tu é um cara inteligente. Vai. Porque é claro que eu sou o próximo da lista. Tá entendendo? Claro. É idade, né? Claro. Eu trabalho com pessoas com 40 anos, com 35, com 20. É óbvio que daqui a pouco eu vou sair. Agora, eu me preparo e eu tento me preparar. É difícil parar, né? Ah, meu. Requer uma... Eu não sei, porque, cara, eu tô longe de parar, né, Pedro? Eu não posso parar. Mas eu não... De verdade, eu não sei como tu pensa isso, porque eu não saberia, assim. Porque, cara, tu ama o que tu faz. Dá pra ver. Não, tem uma coisa que tá hoje aí, que é esse processo de internet, né? Eu vou me meter na internet. Ah, mas tu não sabe mexer? Não sei. Não, realmente eu não sei. Eu vou contratar uma pessoa que vai fazer pra mim. Mas o que tu faria na internet? Não sei. Eu vou fazer alguma coisa. Parar eu não vou parar. Agora, se eu não conseguir narrar e conseguir comentar, eu vou dizer pro povo lá que eu tô igual. Eu quero comentar. Eu quero ficar aqui. Eu não quero sair. Imagina o cara ir pra casa pra morrer, cara. Tá louco? Tá, então o Pedro Ernesto vai trabalhar até morrer. Até morrer. Mas é isso aí, meu. Pra que parar? Sabe o que o Maicon teve aqui e falou assim pra mim? Eu só vou sair... Tá bom isso aqui? Tá bom, né? Não, come aí. Essa parte que eu falo é pra te comer mesmo. O Maicon, né? Que recentemente saiu do Grêmio. O Amanda, vê. Que recentemente saiu do Grêmio. Ele falou aqui pra mim, falou assim, ó. Eu não vou roubar do Grêmio. Se eu tiver que sair do Grêmio, eu vou sair do Grêmio, porque eu acho que eu já não, entre aspas, sirvo mais ou não consigo mais. Então, assim, o Pedro pode muito bem... Cara, eu acho que eu já não consigo mais. Só que aí veio a pandemia, e eu não tô ficando feliz com a pandemia, mas a pandemia trouxe a TV pro Pedro Ernesto. Hoje, tu ganhou uma sobrevida em termos de narração. Tô certo? Eu creio que sim. Eu, durante um ano e alguma coisa, eu narrei de casa, no sofá, tá? Com o operador do lado, caso caísse a internet e tal. E eu ganhei algumas coisas com a televisão. Por exemplo... Por exemplo... A arena do Grêmio, a cabine é no oitavo andar. Quando o Grêmio tinha Ramiro e Arthur, eu nunca vi quem era. Eu chutava um, tinha 50% de chance de se acertar. Porque, às vezes, os caras perguntam assim, mas como é que vocês acertam? Não, às vezes, a gente erra também. Ninguém, ninguém tem. Tu imagina, assim, um jogo... Vamos imaginar, da Coreia do Sul, da China, versus Yugoslávia. Ah, não, 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 não. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Esse Miguel tu já deu. Então, aí, como é que tu faz? Tu tá na frente da televisão. Porque tu não vai na Copa do Mundo, é tubo, né? Tu só vai nos Jogos do Brasil, tu vai no estádio, né? É assim que funciona. Só pra dar uma ideia, pra quem tá nos assistindo, cada posição de comentarista custa 3 mil euros. E nós compramos duas posições de comentarista nos Jogos do Brasil, porque nós botamos uma galera lá. Então, são 6 mil euros por jogo. Só dá pros Jogos do Brasil. Sem dúvida. Nem abertura, não, se diz mais. Senão, tem o Brasil, né? Se tem o Brasil, a gente faz, claro. Então, na televisão eu tenho replay. Daqui a pouco eu não vi quem é que fez o gol. Tá entendendo? Porque isso acontece. Daqui a pouco eu não sei. eu chutei, eu dei o nome do cara e não é. É outro. Isso acontece. Às vezes o repórter vai me corrigir e eu tô certo e ele erra. Não, é difícil. A arena é alta. Muito alta, muito alta. E o Beira Rio também ficou muito distante. O Beira Rio, antigamente, era ali, sabe? Naquela posição central. Tu tava dentro do campo, era muito menor do que não era futebol ali. O Olímpico já era ruim, né? Porque tinha aquelas cabines lá em cima. Já era íngreme. E tremia na cabine. Mas o Olímpico era um pouco mais aberto, né? A arena é alta, né? E pra quem, enfim, frequenta a arena, né? Tem a inferior. Bom, a gente faz tempo que não vai, né, cara? Putz. Tem a inferior. A inferior, a gold e a superior. E aí que tem a cabine. E aí, lá em cima da superior. Exatamente. Não é no começo da superior. É lá em cima. É o oitavo andar. É só o ouvinte chegar aí, o ouvinte, o nosso... Telespectador. Telespectador, né? Porque eu tô... Acho que eu tô na... Não, fica tranquilo. Aliás, tem muita gente feliz em te ver, né, Pedro? Será? Pô, tá louco, tia. Coisa boa te ver e ouvir tu falar é uma aula pra nós. Dá, nem tanto. A gente gosta de te ver. Não exagera, não exagera. Então, assim, na arena é muito difícil na raputebol. E quando eu chego na Copa do Mundo, que tem o jogo da China, né? Ou da Coreia contra a Iugoslávia, tu escala 3, 4 de cada lado, tá? Técnicas. E só jogam esses, tá entendendo? Tá? Aí o cara diz assim, bah, mas as pessoas, como é que vão receber? Não, não, mas se eu não tô vendo... Não, relaxa, que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo porra nenhuma, tá entendendo? Sabe? Claro que tu tenta fazer o melhor possível, mas tem situações que não são possíveis. E uma outra coisa que eu tava te contando, que eu quero contar também pra todo mundo, é o seguinte. Se a bola cair, digamos assim, no lado direito defensivo do Grêmio, e tu não viu quem é, certo? O cara que estaria é o Wanderson. Porque ele é o lateral direito e ele que ocupa aquele espaço. Sim. Mas tu não conhece o Wanderson. Claro que o Wanderson conhece. Qual que é o... Sei lá. E tu não viu o número, porque a gente tem a escalação e o número. Aí tu olha o número 8, bola com o Duda Garbi. E o Duda Garbi deu pra... O Potter. O Potter deu pro... Sabe? E aí tu começa por aí, tá? Vendo os números. Mas tu não viu o número e tu não conhece o cara. Em 95% dos casos, o cara que tá ali é o Wanderson. Sem dúvida. Ah, mas se não é o Wanderson. Ele saiu e foi fazer uma jogada do outro lado e o Duda Garbi apareceu daquele lado. Azar, velho. Eu errei. É o 5% que não é. Boa noite. O que é que eu vou fazer? Eu não sei se é 5% que pode ser mais. Todo mundo erra. Não tem. De vez em quando você quer dizer assim. Tu tá ficando gaga. Qual é o tamanho da taxa de repercussão quando tu erra? Médio, alto? Não, pequena. E te incomoda? Não, né? Porque eu sou humano, né? Não tem... Mas já te incomodou mais? Tipo assim, isso é uma coisa que tu trabalhou com o Duda Garbi? Quando eu tava em busca de afirmação. Ah, tá aí. Eu precisava provar que eu era jovem e tal. Te incomodava. Quando em 95 o Razonim me chamou lá pra dizer que eu ia ser o primeiro narrador, etc. Aí eu perguntei pra ele, vem cá, Razonim, tem o Browner e o Haroldo aí. Como é que tu tá fazendo isso? Ele disse, não, eu vou chamar eles e em seguida... Vou avisar. Vou avisar que é uma decisão da direção. O Haroldo ficou brabo. Acho que tá tudo bem. E se mandou pra Guaíba. Dali o Haroldo saiu da RBS. E se afirmou lá. Fez a história lá. Foi fazer a vida dele. Tudo certo. Não gostou, sai, velho. É isso aí mesmo. É isso aí. Vai buscar o seu. Eu, quando saí pra minha rádio sucesso, eu não tava gostando do que tava acontecendo. Eu peguei e saí. Fomos no despedido do Maurício. O Maurício disse, olha, eu também fiz prova como vocês. Tô a maior força pra vocês. Pô, teve uma elegância extraordinária conosco. Maurício Cirócio Nobrinho. Grande figura. Tu sabe que faz tanto tempo que eu tô na RBS que o meu nome devia ser Pedro Ernesto de Nardins Cirócio. Mas eles não deixam. Tu merecia. Tu merecia o sobrenome de Cirócio. Que eu disser mesmo. Que eu disser mesmo.